O vereador José Roberto Segala está solicitando os laudos técnicos que deram entrada na Prefeitura nos últimos dois anos, 24 meses. Segundo ele informou na tribuna, esses laudos não estariam sendo exigidos, sendo que o cumprimento da lei prevê a entrega, o encaminhamento desses documentos. É isso mesmo, a Câmara faz o seu papel quando faz a lei. A lei foi feita, é a lei número 4444, fácil de decorar. A Prefeitura, por sua vez, regulamentou a lei. Portanto, não existe nada que impeça que a lei esteja em vigor. O que está ocorrendo, segundo informações que me foram passadas, é de que esses laudos não têm sido entregues na Prefeitura como a lei exige. O que o laudo faz? Ele apenas atesta que aquela construção, que possui mais de três andares, está em condições estruturais garantidas. É isso que ela faz. O laudo produz isso. É feito por um engenheiro ou por um arquiteto que examina a construção. E vou além, a lei prevê que a cada três anos um novo laudo deva ser elaborado. Porque todos nós temos na memória a lembrança de prédios que já tinham alguns anos de existência e que ruíram, vieram abaixo, exatamente por problemas estruturais que não foram detectados a tempo. O que nós estamos pretendendo agora é que a Prefeitura demonstre que esses laudos têm sido elaborados e estão sendo arquivados na Prefeitura. Por isso, entramos com o artigo 18, para que a Prefeitura nos envie a relação desses laudos. Esses laudos, eles são necessariamente assinados por engenheiros? Engenheiros ou arquitetos. São os dois que podem se responsabilizar por esse tipo de laudo. Quais são os riscos, além desses edifícios novos, que podem não ter entregues, regularizada a entrega de seus laudos, estes mais antigos, que deveriam ter essa renovação a cada três anos, quais são os riscos caso isso não esteja acontecendo? Então, os mais antigos, a responsabilidade passa a ser da administração do prédio, ou seja, do síndico. Ele deve contratar a cada três anos alguém, um engenheiro ou um arquiteto, que vá lá e que ateste que a construção continue em ordem, não está apresentando nenhum problema. Porque nós já vimos, por exemplo, só para citar como exemplo, nós temos viadutos aqui na cidade de Balto, estão interditados, porque a ferragem já apareceu e está sendo oxidada. Por que a ferragem já aparece? Porque o concreto, que a revestia, já caiu. Então, o concreto cai, a ferragem fica exposta, o tempo oxida a ferragem e a segurança do viaduto vai embora. Então, eles estão interditados. E um edifício? Quantos moradores têm no edifício? Quantas pessoas vivem em torno do edifício, têm suas casas, residências, às vezes outros edifícios? Quando um edifício de 10, 12, 15 andares cair, ele não cai necessariamente como uma implosão em que ele cai sobre si mesmo. Ele vai tombar para os lados. E a hora que ele tombar para os lados, ele vai atingir todos os que estão vizinhos. Então, é a necessidade desse laudo que vai atestar que continua sendo segura aquela construção. Ok, obrigada. Vereador José Roberto Segala, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru. Tchau, tchau.